Cop 21, entrevista exclusiva para a NBR e ministra do meio ambiente, fala sobre meta brasileira de reduzir em 43% as emissões de gases estufa até 2030. E mais, Brasil livre da rubéola, país recebe da Organização Mundial de Saúde certificado de erradicação da doença. Bolsa Família. Deputados aprovam moção contrária à possibilidade de corte de verba para o programa em 2016. E ainda nesta edição. Brasil está perto de erradicar o registro tardio de crianças. Quase 100% dos bebês com até um ano de idade no país já estão registrados. Governo e sociedade trabalham juntos na construção de um novo currículo para a educação básica. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Continuam as discussões em Paris, na França, para fechar um acordo de combate às alterações climáticas. O Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo e conta também com uma legislação voltada para a preservação do meio ambiente. Ações que para o governo federal são importantes para alcançar a meta de reduzir em 43% as emissões de gases estufa até 2030. 45% da matriz energética brasileira vem de fontes limpas, com destaque para as hidrelétricas e o etanol. No mundo, essa relação é cerca de 14%. Quando o assunto é geração de energia, a participação das fontes renováveis é ainda mais expressiva, entre 80% e 85% no caso brasileiro. A média mundial é de 20%. Para o presidente da empresa de pesquisa energética, Maurício Tomaskin, o desafio é seguir com o crescimento sem mudar o cenário. Para isso, a nossa intenção é, na matriz elétrica, aumentar a participação das novas renováveis. A energia eólica, a energia solar e a biomassa. O bagaço da cana de açúcar, o uso de cavaco. E na matriz energética, matriz de combustíveis, continuar crescendo a produção de etanol e biodiesel, que faz com que, no setor de transportes, o Brasil tenha uma das maiores, melhores matrizes do mundo. Nos últimos 12 anos, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, investiu mais de R$ 97 bilhões para financiar projetos de geração de energia elétrica de fontes renováveis, entre hidrelétricas, eólica e biomassa. De 2003 ao primeiro semestre de 2015, 285 projetos receberam financiamentos com condições diferenciadas. Outros R$ 46 bilhões foram destinados à transmissão, distribuição e racionalização de energia elétrica. O Brasil tem uma meta de aumentar a participação das novas renováveis, que é eólica, solar e biomassa, até 2030, dobrar a participação dela na matriz elétrica brasileira. Isso é possível graças, sobretudo, à cogeração de energia elétrica a partir do bagaço e a energia eólica, que vem crescendo de forma exponencial no Brasil. Muitas das experiências brasileiras servem de modelo para o mundo e ajudam o país a formular metas ambiciosas, como assumida durante a Conferência do Clima de Paris, a COP21, em reduzir em 43% as emissões de gases estufa até 2030. De acordo com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, o foco do Brasil agora é recuperar áreas degradadas e combater o desmatamento. Eu tenho certeza que nós vamos cumprir a nossa meta da Política Nacional do Clima em 2020. O Brasil cumprirá essas metas. Por outro lado, eu tenho certeza que nós temos muito ainda o que fazer e só vamos poder fazê-lo se nós tivermos, de fato, o engajamento, a transparência da gestão pública dos governos estaduais e o controle da sociedade civil no Brasil. Sobre a Conferência do Clima de Paris, a ministra disse estar otimista de que será aprovado um acordo que seja legalmente vinculante, ou seja, obrigatório para os países signatários. A grande maioria quer a questão de um acordo legalmente vinculante porque teria força política e força legal. Os Estados Unidos sinalizavam a sua dificuldade em relação ao Congresso americano. Ontem, o presidente Obama fez uma declaração pública dizendo que eles topam. O importante é que os professores saibam que, do ponto de vista global, de clima, é absolutamente essencial que os Estados Unidos estejam a bordo do acordo de clima, como a China, como a Índia, como o Brasil. Por quê? Porque a China e os Estados Unidos são os principais emissores. A Conferência do Clima de Paris, a COP21, segue até o dia 13 deste mês. A entrevista exclusiva completa com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, você acompanha daqui a pouco, depois do NBR Notícias. Um relatório feito pelo IBAMA calcula que vão ser necessários pelo menos 10 anos para reparar a bacia do Rio Doce, que sofreu fortes danos causados pelo rompimento de uma barragem em Mariana, Minas Gerais. A tragédia foi há quase um mês e, nesse período, a lama com rejeitos de minério percorreu mais de 660 quilômetros pelo rio. As ações de reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, devem ser realizadas por pelo menos mais 10 anos. A avaliação foi feita pelo IBAMA em um laudo preliminar sobre os impactos ambientais da tragédia. Foram atingidos mais de 660 quilômetros de rios e devastados quase 1.500 hectares de terras, incluindo áreas de preservação permanente. O efeito é muito intenso sobre os corpos hídricos, sobre os rios, onde a constatação é que houve o extermínio de toda a biodiversidade aquática, pelo assoreamento, pelo soterramento de todos os seres vivos que nós tínhamos ali dentro daquele rio, em grande parte, e em outras áreas, onde não há tanta sedimentação, mas os níveis de turbidez alcançados, eles tornaram impossível a sobrevivência de todas as espécies que tinham ali. O IBAMA continua em campo e já aplicou cinco multas na mineradora Samaco, no valor de 50 milhões cada, o máximo previsto na lei de crimes ambientais. Nos próximos dias, uma nova multa deve ser aplicada por danos a áreas de preservação permanente. À medida que os novos impactos estão sendo identificados, constatados, e os laudos estão ficando prontos, vão ser aplicadas novas multas em função dos danos ocorridos. Já para as pessoas que ficaram desalojadas, o ministro da cidade, Gilberto Kassab, disse que o governo vai trabalhar junto com a Samaco para a reconstrução das moradias. Todas elas terão as suas moradias construídas, entregues, para que elas possam ter acesso à moradia com dignidade. Se, por acaso, o programa Minha Casa Minha Vida for convocado para construir essas moradias, e iremos fazer dentro do programa Minha Casa Minha Vida, e o fundo criado irá restituir o governo federal desse recurso. Terminou hoje em São Paulo a sexta Expo Catadores. O evento começou na última segunda-feira e recebeu cerca de 6 mil visitantes e profissionais do setor de reciclagem. Deu para conhecer o trabalho que diversas empresas realizam em parceria com catadores de materiais recicláveis. É o caso de um projeto com mais de 12 anos na Usina Hidrelétrica de Itaipu Binacional. Um desses programas foi o Coleta Solidária, que é um programa que trabalha diretamente com os catadores de materiais recicláveis na região da Itaipu, que nós chamamos de Bacia Hidrográfica do Paraná 3, que corresponde a 29 municípios. Então, desde 2003, nós temos trabalhado com esse segmento. Além do trabalho de responsabilidade social que diversas empresas desenvolvem com o público catador, também dá para conferir artesanato. É o caso desse daqui. Tem bonecas, cestos de vime, tudo feito com material que antes ia para o lixo. E a artista é a dona Conceição, lá de Belo Horizonte. Conceição, há quanto tempo já que você trabalha com artesanato? Desde 2001. E você também ajuda no trabalho de reciclagem, perto da sua casa? Também ajudo. Quando é necessário, a gente vai e pega no pesado também. O produto que vai para o lixo vira um luxo, né? Que são peças decorativas e apresentáveis também. Mas a exposição não ficou só nos estandes. Uma marcha organizada nesta manhã levou dezenas de catadores às ruas da capital paulista. A ideia foi mostrar para a população as principais bandeiras de luta do movimento. A gente está buscando a valorização do catador enquanto reciclador. A gente quer reconhecimento por ser catador. Uma forma da gente mostrar para a sociedade que o que ela está fazendo, o gesto simbólico de pegar e separar seu material e do APAS Cooperativa, está significando também uma inclusão não só social, mas econômica e ambiental. Além de ser um segmento de inclusão social e proteção ambiental, o setor de reciclagem gera 24 bilhões de reais à economia por ano no Brasil. Também há uma série de políticas públicas desenvolvidas nessa área. O programa Cataforte, por exemplo, existe desde 2009 e ajuda que cooperativas e associações se organizem em redes solidárias. Assim, conseguem prestar serviços de coleta seletiva para prefeituras e realizar tanto a comercialização quanto o beneficiamento de produtos recicláveis. Já o programa ProCatador busca melhorar as condições de trabalho desses profissionais, incluindo capacitação, aquisição de equipamentos, máquinas e veículos, implantação e adaptação de infraestrutura física. O Prêmio Cidade ProCatador tem o objetivo de reconhecer boas práticas dos municípios, voltadas para a inclusão social e econômica de catadores de materiais recicláveis na implantação da coleta seletiva. Na edição deste ano, 68 municípios se inscreveram para concorrerem a prêmios de até 120 mil reais. Quatro cidades foram vencedoras. A gente selou um pacto coordenado pela Secretaria de Governo, pelo Ministério de Meio Ambiente, junto aos empresários, no sentido de agregar os catadores cooperados dentro da cadeia. Então, eles vão passar a ser remunerados não só pelo resíduo que eles coletam, mas pelo serviço que eles prestam. E a presidenta Dilma Rousseff enviou uma mensagem aos participantes da 6ª Expo Catadores em São Paulo. Fiz questão de falar com vocês para reafirmar meu compromisso com as políticas de inclusão para as catadoras e os catadores de material reciclável e a população em situação de rua. Sou presidenta de todas as brasileiras e todos os brasileiros. Cumprirei com tenacidade até 2018 a missão de fazer do Brasil um país que garante direitos e oportunidades iguais para todos. Tal como fiz em meu primeiro mandato, continuarei dando atenção especial aos cidadãos que foram historicamente negligenciados no Brasil. Cidadãos que passaram a ter oportunidades inéditas nesses últimos 13 anos, mas que ainda precisam de apoio para conquistar tudo o que tem direito. Foi aprovada agora há pouco no Congresso Nacional o projeto de lei que revê a meta fiscal de 2015. Ao vivo, o repórter Paulo Lassalvia tem os detalhes. Paulo, uma boa noite para você. Bom, o que muda com essa aprovação? Boa noite, Aline, a todos que nos assistem na TV NBR. Depois de cinco horas de discussão no plenário Ulisses Guimarães, aqui na Câmara dos Deputados, foi aprovada a revisão da meta fiscal de 2015 com o voto favorável de 314 deputados e 46 senadores. Primeiro foi aprovado o texto base, que muda a meta fiscal de 2015, e agora há pouco foram derrubados dois destaques em plenário que poderiam mudar este texto base. A meta fiscal é a economia que o governo federal faz a cada ano para pagar os juros da dívida pública. Com essa mudança da meta fiscal de 2015, o resultado primário, que seria um superávit de 66 bilhões e 300 milhões de reais, passa para um déficit de até 119 bilhões e 900 milhões de reais. Dentro desse déficit estão os cerca de 57 bilhões de reais que o Tribunal de Contas da União recomendou que o governo pague nesse ano devido aos repasses feitos por bancos públicos a programas sociais e benefícios trabalhistas e previdenciários feitos durante o ano passado. A meta fiscal é importante porque ela aponta um caminho de equilíbrio nas contas públicas e também a capacidade do governo federal de honrar seus compromissos. Também deve ser alcançada para que o governo federal cumpra a lei de responsabilidade fiscal. Segundo o governo federal, a mudança desse resultado positivo de 66 bilhões e 300 milhões de reais para esse resultado negativo de 119 bilhões e 900 milhões de reais também está relacionado a dois fatores. Há um menor nível de atividade econômica observado nesse ano e também a diminuição de receitas que ocorreu durante o ano de 2015. Paulo Lassalvia, muito obrigada pelas informações ao vivo. Os deputados da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovaram hoje moção contra cortes no programa Bolsa Família. A moção foi votada em reunião da comissão que contou com a participação da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. No encontro, a ministra falou sobre impactos negativos que podem ocorrer caso seja mantida a proposta de corte de 10 bilhões de reais da verba do programa. A proposta de corte é defendida pelo deputado Ricardo Barros, relator do orçamento de 2016. 8 milhões. Esse é o número de pessoas que entrariam na extrema pobreza caso fosse efetivada a redução de 35% no orçamento do programa Bolsa Família, proposta pelo relator-geral do Orçamento da União para 2016, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná. As estimativas são do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A ministra da pasta, Tereza Campelo, esteve na reunião da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados e destacou os impactos que os cortes trariam. Durante a reunião, os deputados aprovaram texto em defesa da manutenção de políticas sociais. Nós podemos ter 23 milhões de pessoas que saem do programa, dessas, 8 milhões voltam à extrema pobreza, crianças que podem sair da escola, exatamente porque acabam voltando para o trabalho infantil, por exemplo, que não é uma coisa que nós queremos. O Brasil avançou muito, vem reduzindo o trabalho infantil, vem melhorando a educação e principalmente na área de saúde. Hoje nós temos como comprovar uma redução de 60% da mortalidade infantil no público do Bolsa Família. A ministra Tereza Campelo afirmou que a pobreza e a extrema pobreza têm caído sistematicamente no Brasil ao longo da última década. Tereza Campelo também destacou que essa redução continuou mesmo após o início da crise internacional em 2009. A ministra afirmou que os mecanismos de transparência e controle do programa têm sido reavaliados e passados por melhorias, que garantem sua eficácia. Fazemos anualmente todo um conjunto de controles, uma malha fina que garante que a gente faça que o programa chegue em quem mais precisa. Nós temos uma condição de transparência e condição para que qualquer tipo de denúncia, a gente quer saber por quê, porque nós queremos que o programa continue sendo o melhor programa do mundo. Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, interessados em estudar fora do Brasil, já têm à disposição 11 instituições de ensino em Portugal que são parceiras do Exame Brasileiro. O convênio com instituições portuguesas teve início em 2004 e é considerado um passo importante no reforço da cooperação entre os dois países em diferentes áreas científicas. Sociedade e governo estão trabalhando juntos na construção de um currículo comum para a educação básica no país. A proposta do governo federal para o novo currículo da educação básica está em consulta pública. Escolas de todo o país organizaram hoje reuniões com pais e gestores para debater os principais temas. É o que você vai ver agora na reportagem de João Pedro Neto. Já são mais de 4 milhões de contribuições individuais para a Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica. Milhares de pessoas e escolas estão participando dos debates sobre o tema a partir de uma ferramenta na internet e de forma presencial. E no dia de mobilização nacional não foi diferente. Os debates tomaram escolas de todo o país, como esse centro de ensino de Itaguatinga, no Distrito Federal, onde pais, professores e alunos discutiram e tiraram dúvidas sobre o assunto. Eu perguntei sobre as escolas particulares, o que elas teriam que cumprir, se elas teriam que cumprir essa nova lei também. A Base Nacional Comum Curricular vai definir os conteúdos que devem estar presentes nos currículos das cerca de 190 mil escolas públicas e particulares do país de educação básica, que envolve os ensinos infantil, fundamental e médio. É o conjunto de conhecimentos e elementos fundamentais que os alunos vão ter direito a aprender nas áreas de matemática, linguagens e ciências humanas e da natureza. O estudante Matheus já sabe bem do que se trata. Se já tiver a base, se eu mudar daqui, for lá para a Bahia, o conteúdo será o mesmo. E aí não vai ter essa desigualdade de conteúdo. Além de uma base comum para todo o país, o documento vai dar espaço para as regionalidades e características de cada escola. prevista no Plano Nacional de Educação, sancionado pela presidenta Dilma Rousseff, a base comum curricular está sendo construída de forma coletiva, com a participação de toda a sociedade. A Rizalva, mãe de um menino de 5 e outro de 6 anos, faz questão de participar. É o nosso terceiro encontro aqui na escola. A escola já promoveu dois encontros, o em setembro, o em outubro e esse agora, no dia 2 de dezembro, que era o dia nacional. A escola está fazendo um trabalho bom, está divulgando a base, está conseguindo alcançar a comunidade, os pais, os alunos e os professores. Uma versão preliminar da base comum curricular está à disposição na internet, onde a partir de um cadastro simples é possível propor mudanças no texto e interagir com as outras propostas. Para essa professora, a base vai ajudar a planejar as aulas. Essa base, ela vai nortear o professor, ela vai dar uma capacitação melhor para ele. O mesmo ensino que está ocorrendo aqui no Distrito Federal, está ocorrendo também lá no Piauí, no Recife. Isso é extremamente importante. Para esse diretor do Ministério da Educação, órgão que coordena a elaboração da base, o documento pode ajudar a transformar a educação básica no país. A ideia é que a gente tenha um documento de gestão que possa articular formação inicial e continuada de professores, produção de material didático, a melhoria da infraestrutura das escolas, a gente ter parâmetros de condição de qualidade de oferta da educação básica que acompanhem isso. E amanhã às 16 horas você vai acompanhar aqui na NBR a entrega do Prêmio Professores do Brasil do Ministério da Educação e o de gestão escolar promovido pelo Conselho Nacional dos Secretários de Educação. A ideia é valorizar boas práticas em educação que contribuam para a melhoria da educação básica brasileira. Esta edição do prêmio recebeu mais de 11 inscrições de professores de quase 8 mil escolas em todo o país. Quase 100% das crianças brasileiras com até um ano de idade têm certidão de nascimento. É o que mostra uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em 2004, a taxa de crianças que não recebiam a certidão de nascimento no primeiro ano de vida era de 17%. Esse número caiu para 1% em 2014. Entre as medidas adotadas pelo governo para garantir o registro civil a todas as crianças, está a criação do Comitê Gestor Nacional em 2007. Desde então, a primeira via do registro de nascimento é de graça. Também foram instalados postos dos cartórios nas maternidades. O estudo aponta ainda uma forte queda nos chamados registros tardios, quando a criança é registrada com até 10 anos de atraso. Entre 1974 e 2004, último ano disponível para análise, o índice caiu de 54,7% para 10%. As regiões norte e nordeste são as que ainda apresentam os maiores índices de crianças não registradas. O Brasil recebeu hoje o certificado livre da rubeula e da síndrome de rubeula congênita. O anúncio da erradicação das doenças nas Américas foi feito pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil não registra casos da doença desde 2009 e foi o último país das Américas a erradicar a doença. E hoje o ministro da Saúde, Marcelo Castro, disse que o governo busca agora o desenvolvimento das vacinas para combater o zika vírus, a febre chikungunya e a dengue. Essa é a edição do NBR Notícias. Fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal.